Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, você tem uma garrafa dessa aqui, infelizmente ela tá acontecendo isso aqui, ó, tá? Ela está vazando e você não sabe o que fazer pra que ela pare de vazar. E neste vídeo aqui eu vou te ensinar como evitar o vazamento dessa garrafa aqui, tá? Mas antes, deixa o like neste vídeo. Se você for novo aqui, já se inscreve porque eu sempre dou dicas bem úteis de produtinhos, tá certo? Então vamos lá, vamos evitar que essa garrafa vaze e faça esse estrago que tá fazendo aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui com a garrafa é abrir ela, tá? Você vai rodar e girar a tampa normalmente, abrir. Você vai abrir, pode tirar isso aqui também se você quiser, pra trabalhar melhor. Colocar aqui. Quando você abrir, ó, você vai prestar atenção nessa borrachinha que é a borrachinha de vedação, tá? Muitas pessoas não se tocam quanto a essa borrachinha de vedação e acham que é besteira. Aí vai lá e coloca ela do jeito que tá aqui, ó. Desencaixada, desregulada aqui do limite e não encaixa direito. Coloca na garrafa e quando vai ver, a garrafa tá vazando. Então, gente, antes de você usar essa garrafa, sempre que você encher ela mais uma vez pra utilizar, você abra ela. Olha essa tampinha aqui, tá? Essa borrachinha de silicone pra ver se ela tá no lugar. Porque caso contrário, se essa garrafa aqui estiver em algum lugar aí e ela vaze em algum lugar que possa molhar e danificar, como eu mostrei pra vocês aqui no compensado, o que acontece? Vai vazar água e vai danificar. Então, você tem que sempre estar de olho aqui, mas eu não tô conseguindo colocar com a unha. Ok, usa algum equipamento pra te auxiliar. Eu vou pegar alguma coisa aqui pra me auxiliar, porque eu não tô conseguindo encaixar. Bom, gente, então o passo fundamental que você faz é essa pressão aqui na tampa, tá? Você vai fazendo pressão até que a tampa encaixe totalmente, tá vendo? Eu tô usando aqui a tampa de uma caneta. Você pode usar o que você achar melhor. Vê isso, o vedor bem direitinho, tá toda vedada. Vou testar com vocês agora pra vocês verem comigo o que eu tô falando é real. A garrafa não vai vazar mais, a garrafa não vai mais vazar e você vai estar aí solucionando esse probleminha do vazamento da garrafa, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês na prática se isso é real ou não. Essas garrafas, geralmente, elas não vazam. Muita gente fica falando, ai, a minha tá vazando. Porque você não soube, né, ou a pessoa não soube encaixar direitinho a borracha de vedação. Agora vamos testar comigo, tá? A minha hipótese. Gente, olha isso. Não tá vazando nada. Então, gente, de verdade, sempre que você utilizar essa garrafa, tem as outras menorezinhas que também tem borrachinha, vocês observem se a borrachinha dela aqui de cima, tá? Do encaixe da tampa, sai do lugar. Porque se tiver saído do lugar, automaticamente, se essa garrafa vira ali no sofá ou vira alguma coisa, ela vai vazar e vai encharcar todo o ambiente ali, tá? Então, se esse vídeo foi útil pra você, deixa teu like. Se você for novo aqui, não se esquece de se inscrever, tá? E eu aguardo vocês em breve no meu próximo vídeo. Fui! Fui!